Não... 4, 6, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 4... O que vai fazer funcionário não vai Gab? Não vai fazer funcionário? Eu ia fazer ele funcionário, hoje eu tava... Mano... esse ontem de ontem, eu liguei ele! Ele ta não funcionou por causa que não tinha gasolina! Não é verdade Gab? Ele ligou! Vem, vem, vem! 10! Ele ligou, mano! Ele ligou! 8! Eu prometo que ele ligou! 10! Pera, pera! Calma, calma! Calma, calma! Pera! Últimas palavras pra ele. Olha pra ele das últimas palavras. É, Leona, aqui foi o Pedro. A última palavra. Eu amei muito e você me deu muitas mil! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 6! 3! 2! 1! 3! 1! 1! Uooooooow! 1! Já era, Léo! Léo vai ter faltando 200 litros! Que isso! Vateu muito forte! É isso que eu queria ir cair isso de frente. Tadinho do chevette. Agora é ferro velho, você sabe? Posso pegar a peça? Mal correu, meu amigo. Já tá querendo a roupa. Vamos lá ver. Agora não funciona mais. Andar ele andava. Ali tirou a bateria. Tristeza, hein? Tristeza real. Eu fiz ele funcionar esses dias, mano. Já era. Agora daqui foi o Roberto, irmão. 30 mil quilos. Tipo, o Vindax tava aí? Eu tava aqui? Você não vai fazer? Mano... Me desculpa. Mas eu acho que se você trocar... Se você trocar o cardão... O cárter funciona. O cárter estourou ali. Eu acho que se arrumar o bico do abrigo... Olha o buraco que você tem. Olha o teu joelho. Olha o teu joelho. Mano, desculpa, velho. Engraçou. Agora é só botar pro drift, Léo. Mano, o carro tá destruído. O carro tá destruído. Quebrou até a lateral. Dá pra entrar, Léo. Não. Não. Dá pra entrar. Dá pra entrar. Esse acidente foi bem, hein? Olha, coloca aí. Olha a poeira, galera. Olha, vai começar. Tá cortando, tá cortando. Tá cortando, caiu. Começou, caiu, começou. Caiu, olha aí. E bão, olha a poeira, mano. O capu levantou e depois... Nossa, essa cena tá meio... Mano, do... Coloca essa cena do Renan aí. Bora. Mano, o carro bateu pranchado no chão, Léo. Falei que você não ia ter um vidrão, Léo? Aqui não tem amizade. É um mascando o outro, meu amigo. Fazer o quê? Ele me ajudou a trollar o Renan e eu a trollar ele. Léo. Pra finalizar. Saiu de consolo, a gente tá no carro velho, tá bom? Vou dar uma despedida pra ele. Como? Um manderol. Sei lá, um... Um funeral? Funeral? Mas tava na hora, né? Tava, mano. Tava na hora, mano. Tipo, de verdade, esse carro aqui eu já tinha baixado ele. Ele não tem documento, né? Tipo, ele dava no meu nome. Ele não era meu, era meu xodó. Só que aí o Renan capotou. Aí, beleza. O intuito dele era voltar a andar. Porque eu ia acerrar o teto dele, ia pintar de rosa e ia andar. Mas se capota, todo mundo entra em falência também, né? Falei nesse de órgãos. Não, seguro não era, mas nós ia dar uma voltinha só. Depois eu ia despachar o bicho. Agora ele pode dar uma volta que é o ferro velho. É, não. Eu tô fazendo um favor pra vocês. Porque você tá com dó de desfazer dele agora de desfixi. Patrocinado. É, eu te ajudei. Tá só ocupando espaço. Dengue. Mano, vizinhança é crema de dengue e vai virar o Chevette. Então é isso, galera. Já tô com dó, mano. Dó. Eu tô com mais dó de uma cheveia do que aquela moto VX na cola de cima. Tá louco. E que? Tinha um chapego, né? Aquela moto não tá. É, ele é o meu carro que... Olha aqui. Você sabia, Gabs? Não sabia. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Era o Renan, a Dani e o Gui. Não, o quê? Não, pra parar. Não, o Renan falou agora pra nós. Você sabia? Não, não sabia. Olha isso. Não sabia. Quer ver? Não, eu tava quietinho na minha. Gabs. Mano, olha ontem às duas horas, às duas e vinte e três. Carburador. Olha o que o Gabi mandou. É... Os meninos estavam mexendo na gaiola ali. Eu lembrei que seu carburador tava ruim aquele dia, né? Porque o Gabi tentou gravar o vídeo. Ah, o saldo de ração de casa é o mais caro. Eu vou pra casa, eu vou limpar. Aí depois eu trago, né? Coloco ali, você grava o seu vídeo. Aí, ó. Tá vendo, Renan? Vamos ver esse áudio aqui. Beleza. Ó. Você grava o seu vídeo. Vamos ver o áudio. Eu não vou conseguir trazer hoje. Você ia trazer amanhã, que é hoje? Você trouxe? Não, eu falei que eu não ia conseguir trazer hoje. Tinha que limpar ele. Agora nem precisa. Vamos tirar essa coisa velha daqui, Léo. Bom, galera. Tô vazando então. O quê? Valeu todo mundo. Se virei, que bagulho. Eu não vou falar nada. Bora, Lucas. Vai. Você vai deixar esse carro aqui? Ô, eu vou trazer o carburador pra você colocar aí. É a única coisa que eu presta. Ô, eu acho que não é aquele bagulho lá. Tá. Renato, você mancada. Você tá lascado, mano. Renato, nossa, velho. De verdade mesmo. Não, de verdade. Ô, Léo. Ó, tá kit agora, né? Kit de quê? Só pra fechar. Não, não. Tamo kit. De verdade mesmo. Tá de cavalo. Que kit o quê? Tamo kit. Cavalo. O que vai fazer agora, Chevette? Ah, agora o Chevette eu vou ter que mandar agora pro ferro velho. Mas eu não queria mandar agora. Eu queria fazer ele funcionar. Tadinha. O que eu faço com o bicho agora? Não com esse. Esse aqui eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que jogar fora. Agora o que eu faço com aquele bicho lá, ó? É difícil, hein? Ô, Léo, posso falar por mim? Eu escambatizei meu plano em silêncio total. Pra ele não descobrir. Foi difícil. Eu imagino você que mora com ele. Aí você se lascou, viu? Você tem que pegar onde ele gosta. E é difícil. Renato não é apegado em bingos materiais. Também tem dinheiro pra caralho. Nossa. Você vai arrastar meu carro? É isso que você tá vendo? Esse cara vai emagaiar seu carro. Acabou, acabou, acabou. Atropelar o cara, hein, pai? Tá na fixa, né? Tá na fixa. Chevetão já na fixa. Pode ir, fica aí mesmo, meu filho. Já tá pronto pra você ir. Você vai arrastar meu carro. Vamos mostrar como a gente ficou aqui. Só já tá lá. Conserto? Não tem. Nossa. Nossa. Tipo, eu subi... Caralho. E já... Vocês fizeram isso? Tipo, vocês ajudaram ele a fazer isso? Vocês sabiam disso? Não. Nós não teremos muito o que fazer. Ele falou, eu vou fazer e pronto. Aí nós ficou... Aí foi. Caralho. Olha. Olha só no carro, vamos ver. Tá na zero. Tá lá fixa, ué? É baixeiro e todo. Olha. Olha. Ali é o lixão das coisas quebradas. O lixão dos negros. Nossa. Nem as rodinhas dá pra salvar. Não vai salvar nada do carro. Mano, o pior que eu ia fazer é andar, mas eu acho que... Aqui é o lixão das montas. Coisa quebrada. Léo, vem aqui. Olha que ele... Que? Tem uma ali. Ele não tá esperando eu fazer isso. Vem aqui. Que? Puta. Você vai gostar. E ele falou se você fosse fazer isso era pra nós ajudar ele. Isso. Ele falou assim, ajuda a guardar uma areia que o Léo vai pegar. Aí eu falei, não, parei já que nós estamos pegando. O Renan já vai se vingar por mim. Olha aqui. Olha aqui. Já tacou alguma coisa? Tá com alguma coisa? Alguma coisa? Já vamos subir alguma... Pega esse avião aí, essa desgrama... Será que dá pra subir o avião no guindache? É que eu não sei de onde pegar a pega do avião, né? Mas pega com a moto dele, alguma coisa, mas daí tipo... Daria, né? É, rapaziada. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas o Renan já vai pegar uma areia, entendeu? Eu quero ficar aqui pra ver. Eu tô pegando o outro. Caramba, mano. Mano, meu chevette já era. Mano, não tem o que fazer mais, tá ligado? Tipo... Mano... Coitado do bicho, velho. Eu vou tentar fazer ele funcionar ainda. Não vai, hein? Eu vou... Ô, Gabs! Se fosse agora eu que subir lá na gaiola, eu cortava o maré dele. É, eu vou cortar o maré. É verdade mesmo. Ô, Gabs, você vai tentar fazer o chevette funcionar? Rapaziada, eu vou tentar fazer esse chevette funcionar ainda. Vocês vão ver. Eu sei que ele não vai andar! Ou vai? Porque ele é tração traseira e eu acho que as rodas vão empurrar. Mas antes de levar ele no guincho, eu vou fazer ele funcionar e você vai me ajudar, Gabs. Demorou. Demorou? Demorou. Vamos tentar dar uma partida nele, ver se ele vira pelo menos o motor. Não, ele tá com bateria, né? Coloca a gasolina do lado de fora igual nem feia naquela hora. Porque o chevette é indestrutível, mano. O chevette é um tanto de guerra. Não, ele pode cair quantas vezes for daqui. Pode capotar, pode fazer o que quiser, mas ele liga. E eu tenho certeza que as rodas vão rerodar e eu vou conseguir pelo menos sair um pouquinho. Eu acho que ele não só vai ligar como ele vai andar. Eu também acho. Acho que ele vai andar, Leo. Tá vendo? Tá pior que Fusca, viu? Nossa, mas aí é um pobremão, hein? Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Vou ajudar o Renan a pegar a maré. Ó, não pode deixar o guincho na mão de vocês, não? Tio, vai embora logo. Mas de verdade, agora eu quero catar alguma coisa do Renato pra tacar lá de cima. O quê? Deixa eu pensar, mano. Vou pensar. Ó, rapaziadinha, chegou na parte da tarde já. Vou mostrar pro Coronado que não viu ainda. Não tô entendendo. Mano, os caras pegaram uma Chevette, o Renato, e tacou lá de cima. Acabou com tudo os carros. Já era. Do nada. Do Neida. Nego, você tá ligado que eu quero fazer o bicho funcionar, né? Ah, não, não, não. Vai ferrar, tio. Não, cola aí. Como, mano? Agora já era. Já era, mano. E além do meu Chevette ter jogado, os caras jogaram mais dois carros aí, mas depois vocês veem o vídeo. Mano, jogaram o Subaru do Rê também. Mano, olha só o estado do Chevette, mano. Olha isso. Mano, de verdade mesmo. Eu acho que ligar, liga, tá ligado? Mas eu acho que andar não vai. Tipo... É porque o Gabi, ele tinha tirado o bagulho pra fazer funcionar. Eu até mandei mensagem pra você, né? Aham. Eu falei, olha, da outra vez a gente tentou ligar e o carburador tava ruim. Eu falei, olha, eu vou levar pra casa, eu vou limpar tudo, vai ficar deles, né? Vai colocar e vai andar. Mano, você é mancada? Se esse Chevette ligar, rapaziada... Se esse Chevette ligar, ele vai ser indestrutível, mano. É certo que eu já vou mandar ele pro ferrover de jeito que o bicho tá, mas eu vou tentar fazer ele ligar. Gabi, você vai tentar ligar o bicho? Não, tentar eu vou, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Tá bom. É uma missão quase impossível. Viado, se eu ligar esse Chevette, eu vou lá porque aumenta meu salário uns 10 mil, velho. Tá louco? Vou aumentar que eu ajudo. Já pode trabalhar na Ferrari se ligar esse bagulho. Viado, se eu ligar ele fizer, ele dá uma volta inteira na roda e eu te dou mil. Não, mas vai andar pro Léo? Ou é pra mim? Pro dois. Hein? Tá bom então. Afaziada, vamos ver se esse Chevette vai ligar. E mano, o Renato... Pior que o motor tá inteiro, né? Não, pior que o motor tá inteiro, é só tipo... É, se o motor... Se o motor tiver inteiro, funciona. E tiver gasolina... E vai andar. E aí? É... É... Agora nós vamos ver. É isso, rapaziada. Eu tava deixando esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. E se esse Chevette vai ligar meu parceiro. O Coronado tá me dando mil real. Valeu, falou aí. Mil, mil.